MÚSICA Eles não esperam um ataque por cima Ninguém espera Aquela coisa tá com vocês? Você tá maluco? A gente tá fazendo um serviço Só isso É melhor falar a verdade Quem tá aí? A pa... Me solta, droga Me solta, droga Posso surpreender o sequestrador se eu me rastejar pela ventilação O que que foi isso? Será que é o cara que contratou a gente? Você... Vá para um lugar seguro E chame a polícia Eles vão querer saber o que está havendo aqui Tá, pode deixar Era só pra ser um chamado de serviço Onde você vai? Vai me deixar em paz? Quem quer que seja Se chegar perto, eu mato esse cara Eu não tô brincando Eu cuido daqui Posso consertar a torre Faça o que você quiser só Não me machuca Eu só quero que você vá para um lugar seguro Eu não acredito que o problema nesta torre foi causado pela tempestade Preciso montar uma cena do crime e descobrir o que aconteceu O primeiro passo é identificar a vítima O nome da vítima é David Shannon Um funcionário da ótica Gotham Ele veio consertar uma torre da rede Mas como ele morreu? Examinar o impacto de DNA na parede me dará uma resposta A análise de impacto indica que a vítima foi morta por algum tipo de explosão que começou naquele painel de acesso Vou examiná-lo em busca de mais pistas Parece que o painel foi adulterado para detonar quando um cartão de acesso fosse usado Alguém queria impedir o conserto da torre E pelo jeito esse alguém deixou impressões digitais Alfred, estou enviando algumas impressões para análise Avise-me sobre os resultados Certamente, senhor Buscando agora E aí está São de certo John F. Baker Um criminoso bastante comum Só fez trabalhos pequenos Só que... É curioso O que é curioso? Baker está morto, senhor O corpo dele foi encontrado no Distrito dos Diamantes cerca de uma hora atrás Parece que alguém está tentando eliminar evidências Posso desativar o painel de acesso adulterado com meu sequenciador criptográfico Para isso preciso dos códigos de criptografia do cartão de acesso da vítima Reveria a cena do crime para descobrir onde ele está Não Chile Os seus dineros Os nossos inimigos Olha... Os seus Philadelphia Este cartão tem todos os códigos que eu preciso para invadir os painéis de acesso da Torre da Rede. Alfred, fale com o DPGC. Avise sobre o corpo. Envio os dados da minha análise também. Certamente, senhor. Significa que encontrou a fonte da perturbação? Eu creio que sim. Veja só. É o rei dos bandidos em pessoa. Eu imaginei que era uma questão de tempo até você aparecer. Perdão pela bagunça lá embaixo. Quem é você? Pense em mim como um grande mistério. Um que você nunca vai solucionar. É o enigma, então. Você deve se achar muito inteligente. Isso sim é inteligência. Eu controlo torres por toda a cidade. Com elas funcionando, o seu batwing é inútil. E tudo indica que vai continuar assim. Esta aqui está praticamente implorando para sair do ar. E mesmo assim você está de joelhos. Outra ocasião foi intencional, claro. O Máscara Negra não vai gostar disso. Do que você está falando? Você não gostaria de saber. Vejo que recuperou o controle do patwinque, senhor. Imagine então que seguirá para o Jezebel Plaza. Esse é o plano. Mas também tem uma pista sobre o enigma. Não pense muito, senhor. Nós dois sabemos que o senhor vai acabar fazendo as duas coisas. Estou ficando sem tempo. Deveria ir ao Jezebel Plaza. Acho que fui o primeiro a chegar. Tenho que encontrar um lugar para ficar de tocaia despercebido. O pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o pinguim é difícil de encontrar. Seus capangas estão em negociação aqui. Eu farei com o que falem. Pessoal! Ha-ha! Então, garotinhos. O que querem de Natal? Esperem. Eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... Ho, 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 bonzinhos. O elemento com o chapéu de Noé deve ser o chefe. Cadê o resto? Oh, oh, calma, amigão. Não, Macapê. Acabei com ele. Eles estão incríveis. Não achar seu corpo. Cheguem perto dele. Você é suicida ou coisa assim? Não fiquem parados, desmanéis. Você não dá conta da gente. Saia daqui! Não. Onde está o pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Maldição. Acorde! O que? O que houve? Hora de falar. Onde está o Poblpot? Me solta! Se você insiste... Por favor, pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber! Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Você é louco! Você é louco de pedra! Se eu puder acessar esse cartão simples, posso localizar o pinguim. Alfred, tenho interferência nos meus sistemas de comunicação. O problema é do seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. Estou feliz de ter trabalho agora. Mas você não acha estranho? Quem é que... A gente nunca viu esse... Que droga de velocidade é essa? Você me fez apanhar a p... Agora ficou inteira. Quem fugir? Vamos dar um corretivo nele. Eles estão em greca. Vamos! Nada. Ele não sabe com quem está mexendo. Sem chance. O cara veio para lutar. Cansa em ele. Isso vai ser fácil. Já chega! Vamos mostrar com quem ele mexeu. Você é um maníaco. Olha só quem apareceu. Imagino que você pensou que pode me enfrentar. Vá em frente. Quero muito acompanhar seu fracasso de perto. Vá em frente. 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 Ah, típico. Quer dizer, pra que usar recursos cognitivos em um problema se você pode apelar para a força? Quer saber? Se você pedisse educadamente, eu abriria pra você. Eu devo dizer parabéns. Talvez você não seja tão estúpido quanto eu pensava. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto. Gostei. Vou ser frango, então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman, para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas eu não sou um brutamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal. A deus. Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do Pinguim. O Pinguim está nervoso porque a negociação deu errado. É. Se eu estivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tem um sinal dos capangas do Pinguim, mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Ah, sim. Vejo aqui. Parece que o Pinguim possui sua própria rede sem fio privada, usando transmissores de laptop como estações Airhawk. Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidirecional. Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo. Marque-as no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walktalks, posso triangular a posição do Pinguim. O Batman! Acha que eu acredito nisso? Tenho que achar a próxima estação de comunicações, então poderei triangular a posição do Pinguim. Atrapalhar nosso carregar.